Olá pessoal tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem vindo a mais um episódio, mais um vídeo de Unbox, e o Unbox dessas... Unbox que eu vou fazer, eu acho, é desse mês de agosto O Nerd ao Cubo, a caixa número 16, que tem o tema de Sci-Fi, vamos abrir e ver o que tem dentro A caixa por fora tem um negócio como tecnologia, vamos ver o que tem dentro, tá bem pesado Veio espalhar o cubo, né? Mas, isso a gente vê depois Primeira coisa, é uma caixa de TNT no meteoro É chiclete isso aqui, não é? É chiclete Nossa, uma caixa inteira de chiclete, que delícia, vamos ver o que tem aqui dentro Ó, esses chicletinhos aqui Que veio dentro, bom A gente vai ver o sabor das sabores É o que veio, vamos deixar por lado Veio a camisa Veio a camisa Ah, a camisa eu vou deixar por último, né? Veio a botão, acho que é do Star, Star Trek Veio a sigla da... Voyager Voyager Não sei direito Mas parece não Aqui bota Hummm Opa, olha só Olha só Eita Deixa eu ver aqui Também um estojo Com o formato da TARDIS Do Dr. Blue Nossa, muito legal Muito legal Para colocar as... As poesias lá Material de escola Veio o mangá do Ultraman O número 1 E veio um livro Peraí, deixa eu pegar aqui Ah Veio o livro do Star Wars Marca das Guerras Espero que vocês... Vocês vão ver? Deixa eu ver É do Chuck Wendt A trilogia... After Mesh É o livro 1 De uma trilogia E vamos abrir agora A camiseta Nossa, a camiseta é vermelha E é do... Coverboard Nossa Esse kit do... De volta pro futuro Que da hora Ha Vou vestir depois É... Vou usar isso aqui Hoho Agora vamos ver lá O Spoiler Cubo de Pans No Spoiler Cubo Você... Tem curiosidades Falando do filme De volta pro futuro Ah Vários filmes né Não é só o de volta pro futuro Tem o... Por isso daí São meus Aparatos Dos filmes né Vocês estão vendo Olha Aqui tem... Overboard e tudo mais Isso aqui Tem umas fotinhas Do... Exatamente Pessoal que fez um boxe No... No... No Angel Cubo É... Tem que tirar foto né Pra... Os filmes que eles estão indicando Eu acho que é isso É isso né É... Séries... O Nerd indica né Séries... Jogos e... Filmes Pô... E HQs... Acho que tem filmes também É... É isso aí Vocês estão indicando Lucifer É... Lá... Versões Of Shields American Horror Story Tá na sexta temporada Acho... Gotham... The Big Bang Theory... Eita... Eu vou mostrar aqui pra vocês verem E o outro é... O Lucky Cage Diário que vai lançar dia 30 de setembro Que é na Netflix né É fácil ver o Guardian das Galáxias Não sei se... Não sei se... Não sei se conseguirem ver aqui E... Outras coisas também É... Tem... Estive só um segundo Ó Aí... Tutorial de como ser abduzido Parece que vocês conseguiu... Se conseguiu ver É... Se quiser ver é só pausar né Né Coisas do filme sobre o futuro Que acertaram... Ou não né Que é essa parte aqui Que... Tem um hoverboard Essas coisas... Tudo Aí... Mostra coisas aí das... Mais rápidas do universo Do... Dos filmes né Acho que tem aqui Espero que vocês consigam ver E pausem se quiserem ver sobre isso É... Vamos ver Ah... Aqui é do Pokémon voo Também Tem aqui O negócio sobre Dr. Who... Os... Quinze motivos para ter... Cinco motivos para ter... A chave de Fendasonica E aqui vem os spoilers Os produtos que estão vindo Aqui é a camiseta Rubber Bard O livro Star Wars Vocês conseguem ver? Estoujo para... Não, peraí O mangador também Estoujo para viagens no tempo e espaço Isso mesmo E no último Tem os botões Da divisão Eu acho que é o vermelhinho Deixa eu ver qual que é Durante os jornais no espaço Você precisará entrar em uma divisão Para ajudar a tripulação Para qual Vou designar Comando, engenharia ou Medicina Meu eu acho que foi Comando Está embaixo de algum lugar Ah tá O meu foi o de engenharia Que é o vermelhinho É sempre o vermelho É o que morre Na série Cara E o chicletezinho aqui Também Mas Mas bem pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like Adiciona os favoritos Que deve estar Aí embaixo Do vídeo Compartilhe nas redes sociais Também está Embaixo do vídeo Na descrição E Se não é esquecido Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo episódio Até mais Valeu falou fui Tchau